Opa, e aí pessoal, depois da última atualização, a Garena implementou uma nova opção, que foi a tal Sensibilidade 200, ajudando muitas pessoas que possuem celulares mais fracos. Com isso, a nossa querida largura mínima, ou pros mais chegados, a DPI, ficou meio que deixada de lado. Hoje já é até possível criar uma ótima Sense apenas usando a Sensibilidade 200 do game. Mesmo com esses fatos citados, na minha humilde opinião, a DPI ainda é muito útil. Eu até tentei jogar essa largura mínima esses dias, mas eu não consigo, viro algo meio que padrão, cara. E bom, com isso, eu montei 3 DPI, que estão tendo um ótimo destaque no fogaréu. Mas, antes de revelar quais são, eu peço que você considere sua inscrição aqui no canal. Graças a vocês, estamos bem próximos dos 200 mil inscritos. Enfim, e vamos pro vídeo. Então, já estou com a primeira DPI em mãos. Essa é a 720. Uma DPI que, sinceramente, eu gosto muito. Nem tão exagerada e nem tão baixa. Na média, eu diria, pra casar com essas DPI que eu irei apresentar, vou utilizar essa sensibilidade como padrão. Enfim, vamos iniciar o tão esperado teste. Então, mano, acabei de entrar aqui em uma partida. Vamos tentar achar alguém. Ó, o carinha tá com uma granadinha de luz. Ah, você tá aí, né, rapaz? Vem cá. Cara, eu tô sentindo a minha tela meio dura. Sério, eu tô tendo problemas ultimamente de tela dura que tá complicado. Mas, então, olha ele aqui, ó. Calma aí. Nossa, agora eu pinei feio, mano. Deixa eu tentar pegar ele aqui, ó. Olha ele aqui na minha frente. Ah, não, mano. Atrás. Rapaz, mano, corre, hein. É, eu puxei um pouco de analógico, mas consegui levar ele. Essa é a primeira DPI que eu recomendo pra vocês. Ela é bem interessante. Já jogo com ela bastante vezes. Calma aí, mano. O curatório tá aqui na minha frente. Cuidado a um calapão, mano. Vocês acreditam? Eita. Errei o HUD. Vem cá. Nossa, pinei muito. Boa. Essa daqui pegou perguntada no cara. E como eu acho que a maioria de vocês já sabem que, às vezes, a mira dá uma passada da cabeça e isso é bem normal. Acho que é bem comum, na verdade. Calma aí, mano. Nossa, colete? Como assim? Eu jurava que ia acertar uma capa. Sério? Ai, mano. Calma aí. Boa. O cara me deu uma aqui, velho. Quase que eu vou de F. Estou com uma Thompson e uma WM. Vou tentar dar um capão, hein? Confio, rapaziada. Vamos lá. Ó. Clodou uns três amarelos aqui, mas o cara já ficou assustado, hein? Ele deu uma recuada lá pra trás. Aparece aí, mano. Vamos conversar. Boa. Mais dois capão nele de Thompson. Tá muito boa ela. Seguinte, pessoal. Eu acabei de entrar aqui numa ranqueada, né? Vamos testar aqui na ranque, que fica bem mais fácil pra vocês verem. Ah. Um cara passando ali na casa L. Esse aqui já foi de F. A Sense, mano, pelo que eu tô vendo, tá muito boa. E agora eu estou perseguindo o Dudu carinho que eu acabei de deitar. Ele acabou correndo dali. Não sei. Eu acho que ele ficou meio assustado, né? Que eu deu uma bala meio estranha. Não sei, cara. Só sei que o mano começou a correr. Olha ele lá na frente já. Rapaz. Esse carinha corre demais, hein, rapaziada. Vou tentar pegar ele aqui pro ladão. Ó lá, ó. Será que eu tento acertar daqui, mano? Vou tentar. Não, não colete. Pô, cara. Porque, tipo, dar backtrack de distância no 10S. É algo meio difícil, né? Digamos assim. Mas vamos tentar. Não vamos desistir, né? Será que ela aparece? Aparece nada, mano. Aparece aí, pô. Vamos dar uma conversada aqui. Apresentar a sensibilidade. Ó, correndo lá, ó. 20. Não tô pinhando bastante, mano. Tá muito ruim. Deixa eu me aproximar mais um pouco. Eu acho que daqui dá, hein. Calma aí, rapaziada. Tá parado? Calma. Boa. Aí facilitou muito a minha vida. Tamo junto, mano. Jogou demais. Voltando no assunto de DPI. Eu sei que muita gente que me assiste aqui no YouTube não gosta de usar, mas... Sério, rapaziada. Tenta dar uma chance. É muito bom. Fando nisso, tem um cara aqui na minha frente. É muito bom usar DPI, tá ligado? Você pode começar usando uma DPI mais baixa, depois ir aumentando, porque faz muita diferença. Eu sei que lançaram a DPI 200, mas ainda tá bom. Calma. Boa, DPI. Vou finalizar esse cara rapidinho. Bom, como eu havia dito no começo, lançaram a sensibilidade 200, mas mesmo hoje em dia, mesmo com esse novo lançamento aí do Free Fire, sim, cara. Na minha opinião, a DPI é muito útil ainda. Bem, rapaziada, eu não posso ficar muito dando bobeira por aqui, porque sempre tem alguém que fica me vigiando. Sério. Fiquei tomar cuidado por aqui, cara. Ir nas costas, sabia? Sabia que apareceu alguém. Eu vou relar meu kit, rapaziada. Será que eu ruxo? Eu vou ruxar, mano. Vocês sabem que eu sou meio ruxado. Ai. Atrás do gelo não, cara. Calma. Eita. Boa. Tem um backtrack aqui que nem eu tava esperando. Mas só pra comprovar a condições. A DPI é muito boa, tá ligado? Vou procurar paradão. Oxi. Deixa eu mirar na cabeça. Tamo junto, amigo. Valeu aí pela killzinha. É nóis. Já vou acertar um backtrack nesse. Nossa, boa. Rapaz, a DPI tá muito boa, hein, cara. Eu não sei se eu ruxo pra cima, porque esse cara aqui vai ficar salvando toda hora a minha kill. Quer ver? Vou dar uma enrolada aqui por baixo, rapaziada. Bora ver o que acontece. Aparece aí, mano. Aparece. Tô vendo só os perdinhos. Ah, passou um. Tem muito colete. Boa. Deitei isso aqui no colete mesmo. Eu vou finalizar rapidinho. E agora, mano. Será que eu ruxo ou não? Deixa eu ver se ele aparece pra cá. Não parece nada, mano. Cara, esperto. Eu acho, mano, que eu vou ter que ruxar mesmo. Nesse daqui eu vou dar um satisfatório. Faz muito tempo que eu não dou um satis, né? Vocês confiam? Bora lá, hein. Ó, ele tá aqui na esquerda. Tá no Alex. Ou tá no CR7. Alex, só tô viajando. Calma. Nossa, eu colei tão nele, mano. Meu Deus. Tô meio nervoso. Calma. Colei. Vai, vem cá, mano. Vem cá. Agora. Eita. Que isso, mano. Satisfatório. Seguinte. Essa próxima DPI já foi muito utilizada por mim. É a 920. Essa já é um pouco mais alta do que a anterior. Mas não deixa de ser ótima, né? Na questão do jogo. Então, pessoal. Já coloquei a segunda DPI, né? Vamos testar ela com vocês. Ai. Tem gente por aqui. Calma. Não precisamos ficar nervosos. Nossa, é dois. Agora precisamos sim ficar nervosos. Já recuado aqui. Rapidão, cara. Serão. Nem vou nem olhar pra trás. Corre, mano. Corre. Ai. O cara já tá aqui. Calma. Boa DTI. Rapaz, não sei o que bala foi essa, hein? Até me buguei aqui. Rapaziada. Ainda falta o do dele. Então, deixa eu dar uma verigota aqui pela esquerda. Calma aí. Ah, tá bem aqui, ó. Calma. Boa. Levei também. E como eu já posso ver, tá muito boa com arma de um tiro. Espero que vocês testem essa DP e depois comentem nos comentários o que vocês acharam, tá? Pode ficar à vontade. Ah, tem gente aqui. Deitei um já. Essa menina nem viu de onde ela levou, véi. Tadinha. Finalizei. Ei. Pinei bastante. Calma aí, pessoal. Meu Deus. Pinei de novo. Ah, mano. Deixa eu relar o kit aqui, rapaziada. Vou ver o que eu posso fazer. Tem mais um ali, ó. Ah, mano. Pinei tudo. Calma aí. Vai correr? Corre não, mano. Vem cá. Calma aí. Pinei. Ah, não, cara. É, vacilei, vacilei. O pessoal tá uma pinagem do nada, véi. Tá vendo como é? Mas tranquilo. Ih, tem alguém aqui nas minhas costas. Calma aí, tio. Olha pra essa mulher aqui. Tá vacilando? Tem alguém aqui nas costas, hein? O negócio tá bizarro. Entrei em outra partida. A anterior não deu tão bom assim. Mas essa daqui tem dois carinha me ruxando. Não, mano. Como ele não caiu, rapaziada. Deixa eu atacar esse negócio aqui, ó. Eu acho que isso aqui nem tira muito o dano dele. Ai, muito meado. Tô lhe botando. Boa, dei dois capas. Já deitei esse. O do dele tá bem aqui nas minhas costas, ó. Analógico. Boa, boa. Mano. Ele veio esse do aqui na cagada, cara. Ainda estou com a segunda DP que eu apresentei aqui no vídeo. Hum, eu pedi ver alguém passando ali pra esquerda, rapaziada. Ih, tem um lâmina na frente. Deixa eu ver, mano. Mano, eu vou tentar levar alguém, mano. Calma aí. Vou ruxar por aqui na calada. O cara acabou de correr. A menininha. Levei ela. Eu acho. Não, não. Ela tá no chão. Mas eu consegui papar aqui. Ainda bem. Cadê o outro? Aqui na árvore, mano. Quase que eu não vejo o cara. Vou pegar pra trás de novo. Mano. Ah, mano. Acabaram de matar ele. Onde tá esse cara, velho? Sinceramente, não tô vendo. Acabei de encontrar o Du que tinha levado a minha kill aqui mais atrás. Eles tão tentando me cercar, velho. Ó. Tem aquela. Calma. Pô, essa daqui pelo menos eu levo. Tô dentro do gás, mano. Deixa eu sair daqui rápido. Vai, mano. Sai daqui, cara. Deixa eu ver. Ah, vai salvar minha kill. Não é possível. Calma aí. Já salvou? Ai. Pino muito. Vem. Nossa. Deitei o meu no peito. Mano, tá penando demais, velho. Calma aí, rapaziada. Boa, levei. Fiquei dentro do gás e começou a dar uma queda de FPS. Opa. E aí, pessoal. Chegamos na última DPI. E, cara. É a 1.200. Mano, essa largura mínima é ótima pra SMGs em geral. Gostei muito do resultado dela. E espero que vocês gostem também. Opa. Já estou aqui com a última DPI. Ah. Decap em um aqui. Deitei. Ah, não, mano. Vai salvar minha kill. Não é possível. Coloca gelo. Vem pra esquerda agora. Ó, Capão. Boa, mano. Livrou os dois ainda. Que sense. Acabei de perceber que tem um cara lá, mano. Na direita, ó. Correndo muito. Muito colete. Ó, Capão. Boa, mano. 63 de capa, mas eu acertei muito colete. E eu acho, mano, que o melhor assim fazer nessa situação... Tá estraifando, ó. É ruxar, tá ligado? Então... Qual é esse kit? Já vou meter o ruxadão. Sério. Tô sentindo que o capa vai gostar. Eu acho que eu vou pegar essa C80 aqui, mano. Vou jogar com ela mesmo, rapaziada. Bora lá. Agora o que dá bom. Puxei muito. Parece aí, carinha. E aí. Erro de... Nossa. Véi. Eu não puxei o analógico, mas o capa foi bonito, hein. Eles estão certos tempos usando essa última DPI. E o resultado tá muito interessante. Calma aí que eu tô dando uns tiros aqui no carinha. O resultado tá muito bom, rapaziada. Eu gostei muito. Ó. De capa. Mito com leite. Vou tentar levar pelo menos alguém por aqui, rapaziada. Ó. Mito com leite. Tá chegando mais um, mano. Rapaz do céu. Tanto de gente. Chegando mais outro. Caramba. Boa. Deitei um. Deitei outro também. Já vou dropar esse gelo. Ó. Tem mais um lá em cima, rapaziada. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Tá muito distante. Será que eu faço, mano? Será que eu abro pro aberto? Vamos lá. Ei. Calma, cara. De capa até 75. Tô sem gelo, véi. Esse que é o problema. Eu não sei se eu abro no aberto pra ele. Cara. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu faço nas minhas táticas. Abrir pro aberto e esperar. Não é lógico. Nossa, eu peguei. Ai, ai. Calma, calma. Quase. Quase que eu vou de F. Vai lá meu kit aqui. Tá doido, véi. O cara não tá pra brincadeira não, hein. Eu vou tentar mais uma vez, mano. Bora arriscar. Calma aí. Bora pro aberto mais uma vez, rapaziada. Vocês acham que eu consigo ou não? Eu tô confiante porque essa da IPI aqui tá braba. Ó. Vamos lá. Aberto. Muito colete. Aparece, aparece, vai. Analógico que eu tô. Olha lá. Ah não, mano. Não tá grudando capa. Que isso. Agora vai dar certo. Nossa. Que isso, rapaziada. Opa. Estou com a DPI aqui no Gladiadores. E vamos testar, né, cara. Olhei aqui já. Eita. Mano, esse capa aqui foi muito rápido. Quem aí confia no capa de alpe? Eu confio, rapaziada. Vamos tentar dar um capão de alpe? Sério. Vamos tentar. Calma aí. Agora já aqui, ó. Ei. Buguei tudo. Nossa, quase. Agora acerto. Nossa, rapaziada. É isso. Bom, não tenho o que reclamar dessa DPI. Ela realmente é muito boa de se jogar. Eu tô de M10. Ocarinha tá lá atrás. Vamos dar um satisfatório agora pra finalizar. Pulei. E eu cravo de bocão. Aí ficou muito fácil, né? Então, só contextualizando. Eu montei e testei algumas DPI's. O resultado foi muito bom. Antes de mais nada. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Sem palavras pra agradecer vocês. Caso eu não esteja pedindo muito. Me segue lá no Instagram, mano. Vai ajudar muito. O link tá nos comentários fixados. Enfim. Logo mais eu estou de volta com mais um vídeo. Mais uma vez obrigado. Deus abençoe a todos. E fui. Valeu. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho